A Organização Mundial de Saúde, a Associação de Osteopatas do Brasil e Ocofito determinam a formação de osteopatia no Brasil. O CBO está entre as poucas escolas do Brasil que atendem a todos os critérios. Assim, os alunos do CBO podem pleitear o título de especialista em osteopatia pelo Ocofito. O que o Colégio Brasileiro de Osteopatia me ofereceu foi a minha formação como profissional, mais ainda como ser humano. Conheça a nossa grade curricular, venha fazer parte do CBO. O CBO. O CBO. O CBO.